Gostava de ver novamente essas estrelas e pode ser? É lindo, é isso? De que é que serve falar se não te vês sem mim? De que é que serve tentar se já não estás aqui? Devo-te procurar ou aceitar o fim? É que com tantos olhados ainda te quero a ti Não sei ouvir-te rir sem querer chorar Não sei olhar para ti sem perguntar Será que são bom? As promessas e os sonhos Será que são bom? Foi ali O local de as palavras chegam Foi ali O sinto onde eu e tu sonhávamos com nada Será que são bom? As promessas e os sonhos Será que são bom? De que é que serve chorar se não voltas para mim? De que é que serve tentar se já não estás aqui? Devo-te procurar ou aceitar o fim? É que com tantos olhados ainda te quero a ti Pensei a ouvir-te vir sem querer chorar Pensei a olhar para ti sem perguntar Será que são pó? As promessas e os choros Será que são pó? Foi ali o lugar onde as palavras são caladas Foi ali o sítio onde eu e tu sonhávamos com nada Será que são pó? As promessas e os sonhos Será que são pó? Não sei ouvir-te vir sem querer chorar Não sei olhar para ti sem perguntar Será que são pó? As promessas e os sonhos Será que são pó? Oh, oh, oh Obrigados